Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade assenta na vara, ela veio da escola, ela cabulou aula Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade assenta na vara, ela veio da escola, ela cabulou aula Safada, 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 safada Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade assenta na vara, ela veio da escola, ela cabulou aula Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade ia sentar na vara Ela veio da escola, ela cabulou aula Já falei pra novinha não pra furar, mas ela nunca me escuta Sua amiga chega com a latinha, ela balança a lata E aí DJ, já falei pra essa mina parar de baforar, mas ela não me escuta tio Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade ia sentar na vara Ela veio da escola, ela cabulou aula Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade ia sentar na vara Ela veio da escola, ela cabulou aula Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade ia sentar na vara Ela veio da escola, ela cabulou aula Disse pra sua mãe que ia na amiga, mas na verdade ia sentar na vara Ela veio da escola, ela cabulou aula Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Já falei pra novinha não pra furar, mas ela nunca me escuta Sua amiga chega com a latinha, ela balança a lata E aí DJ, já falei pra essa mina parar de baforar, mas ela não me escuta tio Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada Sou infada, sou infada 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 O que é isso?